Neru aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje o vídeo é a sugestão do Antônio Carlos Silva, né? Ele me segue lá no Instagram Eu pedi pra galera me mandar sugestões Eu sempre tô pedindo, né? Porque eu acabo esquecendo dos temas, né? E o canal é pra vocês, então Eu gosto quando vocês mandam sugestões, né? E aí eu consigo correr atrás e fazer os vídeos pra vocês, beleza? Então, se você não me segue no Instagram, tá aparecendo aqui Siga lá, né? Que além de você ver o meu dia-a-dia, né? Lá nos stories E também você consegue interagir comigo Quando eu mando esse tipo de pergunta, beleza? Se você tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo Já se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações Porque toda vez que eu subir um vídeo O YouTube vai te mandar a notificação E você vai ser um dos primeiros a assistir, beleza? E ficar informado aí E já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Então o tema do vídeo é O que eu devo levar na mala de viagem pros Estados Unidos? Então, vamos lá, vou falar primeiro O que pode na bagagem mão e na bagagem registrada, né? Que é a que você despacha lá, né? Ah, essa é a informação que eu tô pegando no site de destinos Tá bom? Vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser dar uma olhada na lista, beleza? Vamos lá Tipos de objetos Então, navalha, lâmina de barbear Não pode ir na bagagem de mão Mas pode despachar Sapato de salto alto Pode ir na bagagem de mão Pode despachar também, normal Alicate de unha e cutícula Na bagagem de mão não pode Mas você pode despachar Agulha de tricô e crochê Na bagagem de mão não pode Mas pode despachar Depilador e lâmina Não pode ir na bagagem de mão Mas você pode despachar também Faca e tesoura, né? Objeto cortante Não pode ir na bagagem de mão Mas você pode despachar Bisturi, mesma coisa, né? Lâmina, né? Não pode ir na de mão Mas pode despachar Seringa e agulha, mesma coisa Não pode ir na de mão Mas pode despachar Aerosol Não pode ir na bagagem de mão Mas pode despachar, tá bom? Então não é... Tipo assim, ah, não posso levar o meu desodorante? Pode Mas não pode levar na bagagem de mão Você tem que despachar ele, beleza? Esmalte de unha E removedor de esmalte Você pode tanto despachar Quanto levar na bagagem de mão Medicamento pode os dois, né? Só que na de mão é até 100ml Que é a quantidade pra você usar na viagem, por exemplo, tá bom? Óleo de banho A loção hidratante Você pode levar na de mão e na despachada As duas podem Removedor de maquiagem Tônico Loção de limpeza Se for até 100ml Você pode levar na de mão Senão você tem que despachar Shampoo Shampoo você pode na de mão Desde que seja até 100ml, né? Mas você pode levar o seu shampoo Na bagagem despachada Isso daí eu não sabia, né? Senão eu tinha trazido um estoque de shampoo e condicionador Não ficava pedindo pros meus amigos trazerem Eu fiquei com medo, né? Eu não... Acabei não pesquisando, né? O que podia levar na mala, né? Mas... Mas fazer o que, né? Agora você tá vendo o meu vídeo Aí você vai ficar informado, beleza? Então maquiagem no geral Tô vendo aqui que pode, né? Na bagagem de mão E na despachada, né? Então não vou ficar falando item por item de maquiagem Se vocês quiserem dar uma olhada na lista depois, tá bom? Alimentos e bebidas O que que eu posso levar na mala de comer, né? Tem gente que traz salame aqui pros Estados Unidos, né? Mano, eu já vi isso, né? Então vamos lá Álcool e líquido Você compra no Dante Free Você pode levar na bagagem de mão E na... E despachar também, né? Então não tem... Não tem distinção aí, né? Perfume essas coisas Agora perfume que você tá trazendo de casa Só pode despachar Você não pode levar na bagagem de mão É importante ressaltar que Alguns países, como os Estados Unidos Eles proíbem você trazer qualquer tipo de alimento Proíbem você de trazer alimentos de origem animal, né? União Europeia também Você não pode levar alimentos de origem animal Então você sempre tem que verificar aí pra onde você tá indo, né? Pra cá, por exemplo, não pode trazer, né? Mas eu já vi, gente Eu já vi gente que trouxe salsicha e salame pra cá E mortadela pros Estados Unidos, né? Então, tudo é possível, né, gente? Equipamento esportivo de lazer O que eu posso levar? Botijão de gás em hipótese nenhum Mas você pode levar botijão de gás, né? Skate Não pode na mala de mão Mas você pode despachar Traco de golfe Bastão Essas coisas Você pode despachar Mas não pode levar com você Patins Você pode despachar Não pode levar com na mão Para de pescar Você pode despachar Não pode levar na bagagem de mão Eletrônico Máquina fotográfica Você pode levar Nas duas, né? Não tem problema Acessório de fotografia também Inclusive Esse tripé que eu tô usando na câmera Eu trouxe do Brasil, né? Depois eu arrumei outros aqui Mas eu trouxe do Brasil Filmadora Pode Celular Pode Laptop Tudo normal, gente Chapinha Secador Pode trazer também É tranquilo, tá? Não precisa vender o seu secador Sua chapinha Pra comprar outro aqui Se bem que aqui é barato, né? Mas pra começar Você pode trazer o seu De casa normal, tá bom? Não tem problema Ferramentas de trabalhar Em geral Você pode despachar, né? Mas não é muito recomendado Você trazer ferramentas, tá bom? A não ser que você vá Fazer um trampo específico Aqui e precisa De uma ferramenta específica Agora martelo Não tem que você trazer um martelo, né, gente? Martelo aqui é super barato Então material explosivo Não precisa nem falar Nem não pode levar Em hipótese alguma Então lá Vamos falar O que eu trouxe na minha mala, né? Eu trouxe Os documentos do Brasil, né? Trouxe todos os meus documentos do Brasil, né? Inclusive os meus cartões de banco também, né? Até porque alguns documentos Você precisa de pelo menos dois Pra fazer algumas coisas Que nem a matrícula consular Que eu tô pra fazer o vídeo pra vocês Quando eu for lá no consulado, né? Eu tenho que ir lá renovar meu passaporte Então essa semana Eu acho que eu já lanço esse vídeo aí Da matrícula consular Do passaporte Então fiquem ligados aí Então pra você fazer essa matrícula consular A carteirinha Você precisa de dois documentos brasileiros Lá no consulado, né? Então é importante você ter seus documentos aqui O original, não a cópia, tá bom? Então eu trouxe meus documentos Trouxe a maioria das minhas roupas Só as velhas que eu joguei fora, né? A galera costuma colocar mó medo Não, não Tem umas coisas que você não pode trazer E realmente, tipo assim Eu não traria, por exemplo Álbum de casamento Essas coisas você pode Mandar alguém Despachar pra você depois Pelo correio, por exemplo, né? Mas coisa do cotidiano Sapato, roupa Traz, gente Porque Mesmo que as roupas são baratas aqui Pra começar você vai querer economizar Você não vai chegar e já vai querer Renovar ou guardar roupa, né? Então é importante você trazer as suas roupas aí E o que você tiver, né? Inclusive o Vinícius, né? Que gravou o vídeo comigo, né? Ele falou lá no vídeo até Que ele deixou de trazer algumas roupas Porque ele achou que ia comprar muita coisa aqui E ele sentiu falta, né? Porque as coisas não são tão baratas Quando você chega com dinheiro do Brasil, né? Então Que você puder trazer de roupa Traga sim Não tem problema, né? Inclusive o Augusto O inscrito meu aí Chegou a esses tempos E ele trouxe uma mala só de sapato Então não tem muito problema com isso E você? O que você acha que você devia ter trazido pra cá E ficou com medo de trazer? Ter trazido? Trazido? Trago? É, trago Trago, né? De tragar de cigarro? Anyway Alguns dos meus livros Que eu praticamente deixei todos lá Dava pra eu ter trago alguns Dava pra ter trago o cobertor Que a gente ganhou de presente de casamento Foi o melhor cobertor que a gente já teve Na vida E tipo, a gente não usou nem um ano Dava pra eu ter trago também Um creme Que eu tinha comprado pra mim Que eu acabei ficando com medo De não poder trazer Toda quantidade de ml e tal Mas Era só ter colocado dentro da bolsa Que não ia dar nada E aí eu acabei dando pra minha amiga E é que não vende Dava pra eu ter trago também Minha neguilê Que era só ter colocado dentro da mala Que ninguém ia ver Não ia acontecer nada Porque eu já viajei com o Naguilê Que é mais isso mesmo Eu vim com três malas lá do Brasil, né? Na época que eu vim Você podia vir Cada pessoa podia trazer duas malas, né? Que não pagavam nada Hoje em dia Acho que qualquer mala que você despacha Você paga, né? No mais é isso, gente Trago o que for importante pra você E o que der pra alguém te enviar depois Melhor, né? Mas documentos Trago seus documentos Muita coisa você vai precisar, tá bom? Pelo menos dois documentos Brasileiros Você precisa sempre, né? Beleza? Se você gostou do vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Se você não for inscrito ainda, né? Estamos rumo a dois mil inscritos aí Logo, logo chegamos nessa meta Beleza? Qualquer dúvida Pode deixar aí nos comentários Que eu leio todos E eu vou ficando por aqui Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye! E aí A CIDADE NO BRASIL